Resultados, inclusive, Samanta, que deixaram o campeonato em aberto para a última rodada. Graças a Deus, né, Luciano? Botafogo tinha a possibilidade de ser campeão ontem, precisava da vitória, fez a parte dele, mas dependia também de um tropeço do Palmeiras. Vamos começar, então, mostrando o gol da vitória do Botafogo sobre o Internacional lá na Beiraia. Olha que golaço bonito, Samanta. Belíssimo gol do Savarino venezuelano. Uma jogada ensaiada do Botafogo que já deu certo, inclusive, no jogo contra o Palmeiras na semana passada. O levantamento na área, o Savarino pegou de primeira, concluindo de vôleio da meia-lua, marcando. Só que o Inter fez um grande jogo, Samanta. Pressionou o Botafogo, não se intimidou diante do atual campeão da América. Essa foi uma oportunidade criada pelo Bruno Tabata, com desvio. Olha o Inter crescendo o tempo todo, teve mais volume de jogo, teve uma sequência de finalizações. A bola na trave, então, do Ener Valência, quase empatando a partida. Mas, enfim, o time do Roger Machado não conseguiu furar o bloqueio, a defesa do Fogão. Que venceu por 1x0. Enquanto o Botafogo vencia o Inter lá no Beira-Rio, o jogo do Palmeiras contra o Cruzeiro ocorria no mesmo horário, no Mineirão, sem torcida. Então, aquele empate, o 0x0 do Palmeiras no primeiro tempo, com uma sequência de boas defesas do goleiro Cássio, inclusive, dava o título ao Botafogo. Daí, no começo do segundo tempo, o Cruzeiro fez 1x0 com o gol do Matheus Pereira. Uma bela jogada, que daí a combinação ficou perfeita para o Botafogo, mas o Palmeiras não se intimidou. Gol do Maurício, jogador que passou pelo Internacional, passou pelo Cruzeiro e contou, então, com o golaço do garoto Estevam na cobrança de falta, virando o placar para o Palmeiras, 2x1. E, com isso, a decisão do Campeonato Brasileiro ficou para a última rodada. Então, a situação é essa, Samanta. Botafogo, líder, com 76 pontos. Ele só precisa de mais um empate. Joga contra o São Paulo, no Nilton Santos. Então, o São Paulo agora, será que vai ajudar o Palmeiras na última rodada? Não se sabe. Tem a rivalidade em jogo, tem o São Paulo poupando agora, já meio que escalando um time alternativo para enfrentar o Botafogo nessa última rodada. No domingo, fogão, então, só precisa de um empate para ser campeão. No caso do teu Palmeiras, que conta aí com os gols do artilheiro Estevam, precisa vencer o Fluminense na última rodada. Então, a situação do Palmeiras passa muito pelo jogo de hoje do Fluminense. Caso o Fluminense conquiste a vitória e afaste de vez o risco de rebaixamento, ele pode ir descompromissado para o jogo do próximo domingo contra o Verdão. O fato é, o Palmeiras precisa vencer e torcer para que o São Paulo vença a equipe do Botafogo. Com isso, Samanta, os dois times empatariam, então, com 76 pontos e o Palmeiras ficaria com uma vitória a mais na disputa do título. Portanto, essa combinação de resultados é o que interessa. Mas você já mesmo falou no início do programa que as possibilidades de título são muito pequenas, mais ou menos 90% em favor do Botafogo contra 10 do Palmeiras. Mas, enfim, ficou tudo para o fim de semana. Ô Luciano, e sem contar o seguinte, né? Que eu quero realmente que o Palmeiras ganhe. Claro que quero, mas não dá para negar a qualidade que o Botafogo está apresentando, né? Joga muita bola, jogando muita bola. E, assim, tem uma sequência importante porque o Botafogo, campeão de Libertadores, pode conquistar o título do brasileiro. Uma sequência de jogos. Já na quarta-feira, o Botafogo tem jogo contra o Pachuca do México pela Copa Intercontinental de Clubes. E hoje à tarde, Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Internacional vão conhecer, então, os adversários do Mundial de Clubes da FIFA de 2025. Mundial este que vai ter a participação de 32 equipes. Sorteio hoje, então, dos grupos lá nos Estados Unidos no ano que vem. Então, uma sequência importante para o Botafogo pela frente também. Enquanto você reforça, então, os jogos da partida de hoje, eu vou me posicionar ali, Luciano, porque, ó, para tudo aquilo que a gente comeu durante o programa, tem que falar da limpeza, né? Claro, claro. Então, reforçando que hoje Fluminense e Cuiabá, 8 da noite no Maracanã. E o Atlético Paranaense recebe o Bragantino na Liga Arena em Curitiba, os dois jogos às 8 da noite. Como nós já dissemos, dependendo dos resultados, podemos ter a definição dos outros dois rebaixados no Brasileirão de 2024.